Devido a uma pandemia, todos os novos bebês nascem como seres híbridos. Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. E hoje eu vou te resumir a história de uma série da Netflix de drama de 2021, chamado Swift Tooth. A história começa com um doutor assistindo um noticiário em que diz que um vírus mortal chamado H5G9 está deixando o mundo de cabeça para baixo. Ele então volta para casa e encontra a sua esposa muito doente. Ela tinha pego o vírus e agora o doutor vai trabalhar incansavelmente para encontrar uma cura. Mais tarde, ele recebe a notícia de que tinha nascido algumas crianças híbridas, metade humanas e metade animais. Na próxima cena, vemos o pai do Gus, que é uma criança híbrida. Ele escapou da cidade com o filho e foi para uma floresta deixando o vírus para trás. Os anos se passam e o menino cresce. E o pai diz para ele que existem pessoas más no mundo que querem matar os híbridos só porque eles eram diferentes. Ele também diz para o filho ter muito cuidado e que nunca deveria sair da floresta. Só que um certo dia, o Gus não obedece o pai e é encontrado por um caçador de híbrido. Seu pai vê aquilo tudo e confronta o caçador, ficando totalmente ferido e pouco tempo depois, ele acaba morrendo. O tempo passa e o menino inventa vários amigos imaginários para não se sentir sozinho. Até que um dia, o Gus encontra um mapa e uma foto da sua mãe. E na foto, estava escrito Colorado. Então, o Gus resolve procurar no mapa aonde ficava aquele lugar. Em seguida, ele arruma suas coisas e decide procurar pela sua mãe. No caminho, ele encontra dois caçadores que queriam matá-lo, mas o Tommy o salva. O Gus diz para ele que deseja ir para o Colorado procurar pela sua mãe, mas o homem diz que era melhor ficar em casa, já que todos estão querendo matar as crianças híbridas. A propósito, o Tommy também era um caçador de híbridos, mas agora ele era um homem bom e tinha desistido daquilo. Depois de algum tempo, o Gus convence o Tommy a levá-lo até o Colorado. No caminho, eles começam a ter muita fome, mas por sorte, eles acabam achando uma casa por perto. Eles então batem na porta para pedirem comida e uma chance de passarem a noite por lá. Os donos da casa ficam em choque, porque eles nunca tinham visto uma criança híbrida. E ficam mais apavorados quando descobrem que o Gus também fala, porque supostamente, os híbridos não conseguem falar. Eles então comem e o Gus faz amizade com o menino que morava lá. Seus pais até pensam em adotar o Gus, mas à noite, mais caçadores aparecem e o Tommy vai enfrentar todos eles. No dia seguinte, eles vão embora daquela casa para que o Gus possa encontrar a sua mãe no Colorado. E para isso, eles têm que pegar um trem. O Tommy vai comprar uma passagem para o garoto, já que eles não iriam para o Colorado juntos. Alguns minutos depois, o Gus conhece uma menina que quer muito ajudá-lo. O Tommy chega e fala que precisa de algumas pastilhas para se proteger de um vírus. Como o Gus é um híbrido, ele fareja e diz que tem algumas caixas dessa pastilha ali por perto. Os dois então vão até lá para roubar a caixa, mas um soldado acaba descobrindo que o Gus é um híbrido e os prendem. Mas pouco tempo depois, eles são salvos pela garota que vimos antes. E juntos, eles vão para a floresta, onde conhecem a líder do grupo, que diz para eles que todos que estavam reunidos ali protegiam os híbridos. Depois disso, eles percebem que o Tommy é um caçador, mas ele fala que não é mais e agora é uma pessoa boa. O Gus confirma, mas as outras crianças resolvem colocar um tigre na frente do Tommy para matá-lo. O Gus inesperadamente se coloca na frente do Tommy e diz para o tigre não fazer nada com ele, porque ele era o seu amigo. O tigre obedece e então uma briga começa entre as crianças. A líder do grupo, que por sinal se chama Ursa, pede para se juntar a eles. E aquela também estava indo para o Colorado, e as crianças também estavam contra ela. Eles então continuam a viagem, mas em algum momento se deparam com uma ponte muito velha. O Tommy e a Ursa começam a brigar, e Alu diz que as crianças eram a sua única família até eles chegarem a arruinar tudo. Enquanto isso, o Gus começa a atravessar a ponte e os dois correm para ajudá-lo, mas era tarde demais. A ponte quebra, mas felizmente ele não morre. Por outro lado, conhecemos a Aimee, e ela vive em um zoológico com a sua filha adotiva chamada Wendy. E ela também formou uma reserva para cuidar dos híbridos em segredo, já que todos querem os híbridos mortos. O Wendy também era uma híbrida, metade humana e metade porco. Voltando para o Gus, ele é acordado por um cachorro que é o seu amigo imaginário desde muito novo. Ele então segue o cachorro e encontra o seu pai, que o diz que ele tem que ser muito forte e tomar muito cuidado com tudo. Em seguida, aparece o Capitão Steven, o bandido que está procurando os híbridos para matá-los. Mais especificamente, o primeiro híbrido que foi criado, ou seja, o Gus. Ursa e Tommy finalmente encontram o menino e fazem um acordo para se darem bem até o final do caminho. Voltando à história do doutor, ele vai a uma reunião com todo o bairro, onde eles matam todas as pessoas infectadas com os vírus, as queimando vivas. Só que ele não conta que a sua mulher também está infectada, porque ele não quer perdê-la e nem quer que ela morra queimada. Só que infelizmente, algumas pessoas acabam descobrindo que a esposa dele está infectada e resolvem queimar os dois juntos. Mas nem tudo está perdido, porque o general Steven consegue salvar os dois para que o doutor continue tentando descobrir a cura para o vírus. Aqui vemos a Ursa e o Gus tentando alcançar um trem e subindo nele. Mas pouco tempo depois, um operário descobre a presença deles e o Tommy começa a lutar com o rapaz. Só que nós percebemos que os dois já se conheciam porque eles jogaram no mesmo time de futebol. Então nada aconteceu e eles chegam finalmente ao Colorado. Aqui nós vemos a Aimee falando para sua filha e para os outros híbridos que eles têm que sair de lá, pois pessoas perigosas tinham descoberto sobre aquele local. As crianças vão embora, mas a Aimee permanece no local para enfrentar os caçadores. Por outro lado, o Tommy e as crianças chegam à casa da mãe do menino, mas são recebidos por uma mulher que claramente não é a sua mãe. Mas ela conhece e conta que os seus pais trabalhavam em um laboratório. E também entrega a chave do porão, onde eles descobrem que tem um vírus circulando e que a sua mãe usava isso como vacinas. Só que o exército descobriu e foi atrás dela. Então ela deixou o garoto para ser cuidado pelo pai. O Gus fica muito bravo ao descobrir que toda a sua vida tinha sido uma farsa e corre para a floresta. A Ursa fala para o Tommy que todo esse tempo, ela pensou que os híbridos eram uma criação da natureza. Que toda a sua vida também tinha sido uma mentira. Então o Tommy conta que teve um filho e que ele era híbrido, só que lhe tinham deixado. Mas quando ele desistiu e quis o filho de volta, ele havia sumido. Na próxima cena, vemos a Wendy junto com todas as crianças que escaparam da reserva. E nós vemos que elas tinham sido pegas pelos soldados. Depois disso, nos é mostrado o doutor sendo separado da sua esposa pelo general. Pois ela estava infectada e ele não queria mais ninguém naquele estado. O general diz para o médico que ele tem que achar uma cura com doses o suficiente para ver quem se salva ou não. E só desse jeito deixará ele ter uma vida com a sua esposa novamente. O Tommy encontra o Gus e fala sobre o seu filho. E ele diz que ele quer ter ele novamente ao seu lado. Só que o Gus responde que está sozinho e que não tem pai e nem mãe. Minutos depois, o Tommy leva um tiro e o general Steven leva o Gus e o deixa com o médico. O médico então começa a reparar o Gus e ver como os híbridos podem ser mais humanos, bonitos e gentis. Então ele desiste de matar o garoto para obter a cura. E o esconde do general. Aqui nós vemos a ursa com a mulher que conversou com o Gus. E ela diz que o seu nome verdadeiro é Rebecca. Que os seus pais não foram assassinados, mas morreram como todos os outros por causa do vírus. Ela também diz que tinha uma irmã chamada Wendy, que ela era híbrida. E algumas pessoas tinham a levado embora. E essa menina era a mesma que foi adotada pela Aimee. Depois disso, a ursa se comunica com a mãe do Gus. Em seguida, uma pessoa resgata o Tommy e podemos ver que é Aimee. Enquanto isso, o Gus descobre que está junto com outros híbridos e fica muito feliz por conta disso. Já que ele sempre quis estar ao redor de pessoas iguais a ele. E com essa última cena, a primeira temporada da série termina. E aí, o que você achou? Curtiu? Então não esqueça de se inscrever e já deixar aquele likezão maroto aqui no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!